É por isso que essa escola do José Sarney, hoje ela é referência em Poção de Pedras. Ela conseguiu atrair muito mais pais de famílias e crianças. Essa escola é referência aqui em Poção de Pedras, uma escola confortável e vai muito além disso, porque tem um ensino de qualidade, os professores são excelentes, a estrutura da escola é muito boa. Então, assim, a escola está de parabéns. O Jardim de Infância Senador José Sarney foi pontuado pela opinião dos pais de alunos como a melhor escola do ensino infantil da rede municipal. Os profissionais da educação receberam a notícia com muita alegria e orgulho. Como é que você recebe essa notícia diante de uma educação municipal? Fico feliz por essa escola ter sido contemplada nessa pesquisa. E também vamos, assim, trabalhar para que todas as escolas do nosso município também cheguem a esse nível. Para comemorar esta notícia em alto estilo, o prefeito municipal, juntamente com a equipe da Secretaria de Educação, promoveram a entrega de livros acompanhados de fantoches. Essa notícia, para mim, é muito importante. Eu me melcioro muito, porque eu me orgulho de ser diretora dessa escola. A escola, ela é o conjunto entre pais, professores, diretores, é um geral. E a gente vê que aqui, eu trouxe a Sibeli para cá, porque aqui era um ponto, basicamente, referência de poção de pedras. Eu acho essa escola uma ótima escola, né? E depois dessa mudança que teve, a reforma ficou melhor ainda. São ótimos professores, educadores. Para mim, é a melhor. O portão sempre fechado, que é o que eu mais prezo, sempre quando eu chego ao sair, eu observo muito isso. E todo mundo muito bem educado para receber os pais, os alunos, todo mundo focado nisso, que o objetivo aqui é educar e está todo mundo contente. A escola atende 170 alunos entre 2 e 5 anos de idade. E conta com 20 profissionais que educam e transmitem conhecimentos. E a gente vê que o público está habilitado para receber os apagありがとうございます. Obrigada, obrigada. E a gente vê que o público está habilitado para ter tudo. A gente vê que o público está habilitado sempre no plano. Se a gente vê que o público está 소enga, semana que inecessivamente. A gente vê que ele tem que aquele público está gostando de entender, e a gente vê que o público que está habilitado.